4, 3, 2, 1 Ela ligou terminando tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos todos pela janela E me pediu pra entender, encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brincou comigo Disse em poucas palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos todos pela janela E me pediu pra entender, encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brincou comigo Dizem poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha vida O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém Como é que eu posso ser amigo de alguém Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Como é que eu posso ser amigo de alguém Vou fazer um exercício em cima do rasqueado X, trocando um acorde para o outro. É importante que na batida do X, haja a contagem. 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0. Então esse 0, 0, 1, 2, 3, 4, 0, vai ser a hora da minha mudança. Eu faço a contagem alta, para que me dê segurança. Vou pegar aqui o A, Lá maior, e o E, Mi maior, e vou fazer duas sequências para cada uma. 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. Vou fazer agora do A, Lá maior para o D, Ré maior. Tudo com a sequência. Eu preciso usar a contagem alta. Para iniciantes é essencial isso. Quem não consegue fazer batida trocando com confiança, é falta deste treinamento. Vou fazer agora o D, A e E, duas sequências. Esta canção, Páginas de Amigo, digitalzinho Chororó, é uma canção boa para quem está iniciando no instrumento do violão. Este tom vai ser tocado em Lá Maior, em tom onde vai predominar os acordes A, Lá Maior, D, Ré Maior e o E, Mi Maior. Vamos utilizar o rasqueado X com estes acordes bem fáceis que são Lá, Ré e Mi. Então, coloquei um exercício onde fazia duas sequências para cada uma. Procure você fazer durante um minuto pelo menos e grave isso. Em todas as canções, antes de tocar a música, faça o treinamento técnico. Se a sua mão ainda não domina bem os acordes, tenha paciência neste treinamento. Isso leva um certo tempo. Se não conseguir um dia, com dois dias, uma hora vai. Quando você conseguir aplicar a mão direita junto com a esquerda, repetindo várias vezes o exercício e fizer com segurança, você ficará pronto para ir para a canção. Segura a ansiedade, segura essa vontade logo de cara de querer tocar a música perfeita. Isso leva um certo tempo. Para quem está iniciando, é preciso essa paciência. Então, faça bem os exercícios de torno, fazer, desfazer. Depois aplique a batida em cima, repetindo durante alguns minutos e tenha paciência no treinamento. Não desanime, você vai conseguir. O início é chato. Então, estou falando para aquele que está iniciando. Para aquele que já tem seus seis meses para lá, já dominando um base legal, então ficou uma canção fácil para poder acompanhar o professor. É isso aí. Então, vamos junto. Obrigado pelos incentivos. Obrigado pela força do meu trabalho, do meu canal. E tenha paciência, que são muitas canções para eu trabalhar e eu estou me esforçando no máximo, com pouca estrutura, estou me esforçando no máximo para poder colocar todo tipo de canções básicas, boas para iniciantes. E não deixe de estudar as teorias. Eu preciso muito que vocês estejam lendo os primeiros vídeos teóricos, as escalas, o que é a palavra, as teorias, porque vai vir coisa pior para aí, para a frente. Se você não entender esse início, vai ficar difícil de compreender como tirar o músculo de ouvido, como tirar solo, como aplicar dissonâncias, como saber achar o tom da voz correto. Então, aos poucos, estou tentando dar uma linguagem mais simples possível para você, iniciante. Valeu, beijo, abraço e vamos junto. 4, 3, 2, 1... 4, 3, 2, 1... 5, 3, 2, 1... 5, 3, 2, 1... 5, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8... 5, 4, 5, 6, 7, 8... Obrigado.